E aí E aí Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Vocês estavam onde? Eu estava ali pegando umas folhas Ah tá Aí eu fico passando com ele Sobre um leite que eu quero pegar um leite Pra levar pra igreja pra casa da minha filha Tu tá pegando um leite? Não, ele vai me dar essa semana, né? Com alguns leites Pra levar pra minha filha lá em igreja Eu fui na rua Aí eu pedi a rua Eu já tinha falado com a mulher dele Mas se esqueceu É, tu não vai na rua não? Aí não vai na rua esse semana não Esse semana eu queria ir na carona no ônibus da escola Mas tu soube Quando o da escola disse que a prefeitura deu uma lei Minha filha que não pode levar mais ninguém De carona Pode ser mãe do aluno Tu ficou sabendo? Agora quanto é que pode? A gente mãe dos filhos De repente eu preciso ir na reunião da escola com meu filho Eu tenho que ir em outro carro Pagar outra passagem Mas eu vou dar queixa Coisa triste Viu? Eu vou indo Eu tenho que fazer esse chá Viu? Pra meu filho Tchau Tá bom Tá Paulino Ô Paulino Oi Vem aqui menino Oi Vai ali na casa Dia das vezes Manda ela vir aqui Ligeira tua madrinha Vai Ela disse que ela me engana Ela tá pensando Que dor Graças a Deus Que dá tempo de eu te contar O que foi? Onde que tu descubra Tu separou teu marido? Eu? Sangue de Jesus Teve poder Tá amarrado Passou ele e a Anastácia aqui Dá pra apoiar os beijos Quem? Eu? Não tô te falando Não E ela com o machão na mão Pra disfarçar minha filha E ele todo sem jeito Quando eu vi Que eu baixei logo o Zó em cima Disse logo um bocado de desaforo Disse a ela o certo Ela não que não é assim Ela não tá mais com ela Eu digo separou Que o Madre não me falou nada É mentira Não acredito não Foi E ainda falou Que encomendou até um leite com ele Eu disse mais essas vacas Essas coisas aí de comadre Ele disse que não era tua não Foi pra onde? Desceram pra lá Eu não acredito não Pera Ô mulher pelo amor de de deus Tu não viu minha chave não Graças a Deus Eu e comadre veio Tu creio em deus que eu perdi minha chave Cheguei ali quando eu fui e abri a porta Que que a chave? Foi de deus que tu perdeu essa chave Por que foi o que? Ô menino a Adalzeza esteve aqui Falando que tu na casa dela não entra mais Oxi Que diz que tu tá separado tem mais de três vezes Adalzeza foi comadre muitos anos Oxi O que aconteceu? Vem aqui na porta quase me sufocando Se tu não tinha passado aqui com ele Que disse que ficou sabendo Que vocês já tão até junto Oxi O que eu peguei com o padre ali Eu tava arrancando minhas folhas Nem esse homem ali Mandei ela fechar a cara E puxaram a minha porta com conversa Foi pra onde? Eu disse não sei Que eu não gosto da vida de ninguém Com mal conversa Conversa atravessada A mulher me conhece muito Tempo vindo pra minha porta fazer pro Chico Foi de deus que eu já tava indo na casa Pronta isso Deus me não E falou que vai te topar a pergunta Viu? Deixa ela vir me tirar a pergunta Desceu aqui ó Pra dizer pra ela que eu sou uma mulher direita E de respeito E ter um marido em casa e respeito Vou procurar ela primeiro Quem vai procurar ela agora é eu também Assim não vai ficar não Ela é doida Meu Jesus Ô mulher Eu tava atrás de tudo Ah descarada era você mesmo Que eu queria Pera aí Ô mulher Que conversa é essa? Que tu foi dizer pra comadre Que eu tô andando em cima do teu marido Que eu tô com teu marido há muito tempo Mulher eu me respeito Mulher tu sabe que eu sou uma serva do Senhor Eu moro nessa faceta há muitos anos Eu nunca fui de mexer em coisas Rapaz Eu fui pegar umas folhas pra fazer um chá Quando eu voltei Então pensei ao marido Pela luz que tá me iluminando Passando ali Ele veio comigo conversando Passei na casa de comadre E ainda falei pra ela Que ele ia me dar um leite pra levar pra minha filha Que eu também nem quero mais esse leite Pelo amor de Deus Não se preocupa não Quem me falou foi comadre O comadre falou com quem? Rapaz Quem me falou também foi ela Que você passou lá me escuiabando Rapaz Dizendo que eu já tô com seu marido há muito tempo Está beijando a boca dele O que rapaz? O que mulher? Eu vou lá pra ela agora Vamos lá Pera Pelo amor de Deus mulher Rapaz A sua força É bom não pegar a gola Calma Calma Não é assim que você resolve as coisas Mulher, eu passei aqui Pela benção Pela luz que tá me iluminando Eu cristã Eu passei Falei o que contigo? Que eu fui arrancar uma flor de fazer chá com o marido Foi verdade E topei ele vindo de lá pra cá Da roça Foi isso Todo mundo me disse que ele tava beijando a boca dela Eu não te vi mulher Ô praia Ó o marido Ô o marido Ô moleque Tudo me disse Que ela disse Que eu tava doido em cima do marido dela E já tava de casa com o marido dela Mulher Pela luz de Deus, que ora fez que eu botei o zói em tu. Ô, mulher, pelo amor de Deus, não é pra ir, compadre. Eu passei aqui agora, mulher. Se meu marido saber disso, eu perco até meu casamento. Eu passei aqui agora. Meu Jesus, amado. Calma, eu e ele. Calma, isso é coisa dela. Isso é a hora que é prezebeira. Isso aqui vai para a delegacia. Isso é a hora que gosta de fazer confeita com a vida dos outros. Falei no seu disparado. Vou lhe pegar na cura, viu? Comade, comade. Pelo amor de Deus. Comade, comade. Ô, meu Deus, essa mulher não pode fazer. Comade, comade. Ô, mulher, pelo amor de Deus. Já foram embora, já. Eu fiz isso pra poder te contar. Agora tu passa lá na tua porta pra ver se ela não tá cortando com teu nome, se tu tá pensando que eu tô mentindo. Eu sou mulher de mentira. Eu sou mulher de mentira. Tu fica com Deus. Mas eu vou dar aqui a chadela. Vai desculpando qualquer coisa. Pelo amor de Cristo. Vem, Paulinho. Vem, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.